Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Eu vou começar esse vídeo sugerindo um conteúdo pra vocês. Quem acompanha o canal da TNT Sports, que tem muita coisa ruim lá também, mas tem um programa que eu gosto bastante, canal no YouTube, né? Que é o Fred Beckler, explicam. Meus ex-dois companheiros de TV, né? Gostava muito do Fred, gostava muito do Marcelo. E eles, basicamente, abordam mais profundamente alguns assuntos. E teve uma pauta que foi em relação aos times vitrine, como eles definiram. Aos times vendedores. Não são aqueles times mais ricos dentro do cenário, mas são times que estão sempre tendo que revelar pra ter o retorno técnico, já que não conseguem contratar os principais jogadores e também precisando do retorno financeiro pra se manterem competitivos. Eles estavam falando do futebol europeu, estavam citando Borussia Dortmund, Porto, Benfica, Ajax e vários outros que, dentro dessa hierarquia do futebol, estão ali numa posição que é muito desafiadora, né? Porque, por exemplo, dá o exemplo do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund descobre o Jude Bellerham do... Cara, esqueci o time da segunda divisão da Inglaterra. Esqueci mesmo, do Birgham. Beleza. Traz o Jude Bellerham. Jude Bellerham se destaca vendido ao Real Madrid. E como o Borussia Dortmund fica? O Borussia Dortmund não pode pegar toda aquela grana pra investir. Ela pega parte daquela grana, faz toda a análise ali de mercado pra trazer um jogador semelhante ao Bellerham e também pra poder, assim, fazer esse dinheiro girar novamente no clube. Aí traz o Nimesh, que tá começando ali a dar seus primeiros passos e tudo mais. É basicamente esse o processo. E é o processo que a gente vive aqui no Atlético Paranaense. O Atlético, talvez, dentro do futebol brasileiro, seja o clube que seja mais esse perfil identificado. Eu vejo pouquíssimos clubes com a mesma identidade com o Atlético. Nessa questão de ser um clube que precisa, depende, descobrir esse talento, desenvolver esse talento. E acho que esse papel de desenvolver esse talento ninguém faz melhor que o Atlético no futebol brasileiro. E, obviamente, usufruir tecnicamente ao ponto dele tá mais maduro, dele tá mais encorpado. E os exemplos são muitos, mas acho que a gente pode citar o Bruno Guimarães. Depois, usufruir financeiramente desse jogador que você tem um retorno e vai buscar o substituto e vai fazendo a roda girar. O desafio, então, é esse. Você sempre tá fazendo a roda girar. O desafio é sempre que tá fazendo a roda tá acontecendo e a gente usufruindo dessa a gente usufruindo dessa roda, a gente usufruindo desse cenário ali de ter capacidade de revelar, ter capacidade de encontrar talento onde mais ninguém ache e também ter capacidade de desenvolver esses jogadores, lucrar com esses jogadores e fazer todo o processo novamente. E o Atlético, ele é muito bom nesse cenário. Se você for pegar essa época vencedora do Atlético, dá pra dizer que a gente teve uma geração ali 18 e 19, mas mesmo assim, entre essas duas temporadas, o Atlético teve que se reinventar em algumas posições, porque perde Pablo e Veiga, aí encontra o Marco Rubem, aí precisa encontrar alguém ali pro meio, e no final das contas encontra o Cittadini, que tava jogado as traças lá no Santos, aí o Jonathan tem queda de rendimento, surge o Kelvin, aí o Thiago Heleno é pego no doping, surge o Bambu, então assim, é um clube que vai tá sempre tendo que se reinventar. E acho que a gente tá vivendo esse processo novamente, né? Porque eu vou entrar aqui no meu celular e eu vou lembrar pra vocês a escalação do Atlético no empate em 0x0 contra a equipe do Alianza Lima, que foi a estreia do Atlético na Libertadores de 2023. Essa semana a gente teve a estreia na Copa Sul-Americana de 24, então acho que dá pra comparar. Bento no gol, Kelvin, que foi mais um atleta que o Atlético revelou e lucrou, Zé Ival, mais um atleta que o Atlético revelou, nesse caso não lucrou, mas lucrou querendo ou não esportivamente, o Zé é bem vencedor com a camisa do Atlético, aí Thiago Heleno, Pedrinho, que foi mais uma tentativa. Nem sempre esses jogadores jovens que o Atlético encontra dão um retorno esperado. Se tinha muita expectativa em relação ao Pedrinho, não foi correspondido. Aí Eric, que eu acho que é mais um caso bem sucedido do Atlético, né? Essa de encontrar soluções onde mais ninguém vê possibilidade. Fernandinho, talvez o principal case nesse sentido. Aí você teve Canóbio, Coelho, Teirães e o Vitor Roque também foi outra venda absurda do Clube Atlético Paranaense, maior venda da história do futebol brasileiro. Aí no banco você tem jogadores que saíram do banco, né? O próprio Pablo, um jogador que, pô, a gente sabe como o Atlético formou o Pablo ali. Aí você tem o Rômulo, que foi mais uma tentativa que não necessariamente foi bem sucedida, mas o jogador que tá ali querendo ou não no futebol europeu. Aí você tem o Fernando, que é mais uma tentativa, enfim. Um elenco, o Christian, o Léo Link, um elenco que muitos já saíram, né? Se você for parar pra pensar do time titular, Kelvin, Zé Ivaldo, Pedrinho, Terães e Vitor Roque já não estão mais no clube. Se você for parar pra pensar em titular, ele é basicamente Bento, Thiago Heleno, Fernandinho e Eric e o Canóbio, né? Então, assim, metade do time não tá mais aqui aí no banco. O Willian não tá mais aqui, Rômulo não tá mais aqui, Matheus Felipe não tá mais aqui, Vitor Bueno não tá mais aqui, Cittadini não tá mais aqui. Então, assim, sempre são mudanças muito bruscas, sempre são mudanças muito drásticas, assim, no elenco do Atlético. O que exige que o Atlético encontre talento mais rapidamente. O que exige que o Atlético encontre os jogadores, assim, de maneira quase que constante, de maneira, assim, a todo momento. Então, eu fico pensando, né? Esse time que tá sendo formado desde a janela do meio do ano da temporada passada, a gente encontra um Lucas Esquivel vindo do União. Cara, o Lucas Esquivel veio por uma bagatela de 10 milhões do Lanterna do Campeonato Argentino e olha que jogadoraço ele é. O Bruno Zappelli veio, porra, baratíssimo também pelo nível de jogador que ele é do Belgrano, que é um clube mediano da Argentina. aí você vai ver, assim, outros jogadores que a gente naturalmente vai ver o crescimento dessas peças, como a Teogamarra, o Atlético paga o barato, do Olímpia. Aí a gente contrata jogadores mais maduros, mais triano e Godói, porque um time também não pode viver só de jovens promessas, um time não pode viver só de jovens jogadores. Então, é um Atlético sempre fazendo essa roda girar e a impressão que dá é que um Atlético cada vez, por ter mais poder de investimento. As rodadas anteriores permitiram que o Atlético tivesse um poder de investimento maior agora e faz com que o Atlético encontre talentos mais sólidos, encontre talentos mais prontos para estar na posição que eles estão hoje. Então, Esquivel, Godói, Mastriani, Zappelli, que formam essa versão 2024 do Atlético, Gamarra, aí você tem outros jogadores que estão ali há bastante tempo, que continuam no Clube Eric, Fernandinho, Christian, o próprio Pablo, assim, é uma versão muito forte desse Atlético de 2024. A gente sabe que o time ainda precisa de reforços, mas é uma versão muito forte de um Atlético de 2024 que, mais uma vez, teve a capacidade de se reconstruir, mais uma vez, teve a capacidade de se regenerar, podemos dizer assim, e faz isso com uma maestria, faz isso com louvor muito grande. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis, forte abraço, valeu, valeu, valeu.